Aqui, Dona Wilco, onde eu estou, ó Só depois você vai saber O que você vai saber Obrigado. Bom, vamos lá, vamos lá. Não, vamos lá. Como é que é só? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mas essa estrada aqui não é para o Paranormal, né? Obrigado. 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 Vou fazer... Fica aqui... É isso aí. Olha... Fique aí. A barragem da Santa Maria? Caralho. Calma... É muita terra, meu Deus. Hum... Obrigado. Olha o mundão de Deus nosso aí. Grande que sonha. Muito grande, muito grande. Obrigado.